Pessoal, tudo bem? Eu sou a Jane, sejam todos bem-vindos ao canal Jane Crochete. Gente, eu não me aguentei e eu vim aqui mostrar pra vocês o nosso próximo passo a passo aí, gente, um joguinho de cozinha, né? Eu vendo bastante esses jogos de cozinha sim, inclusive tô fazendo também é um jogo de banheiro, só que com esse bico rendado aqui, só que o modelo não é esse. Eu vou mostrar só por cima pra vocês, mas eu quero mostrar esse tapetinho. Não vai ser essa cor aqui do nosso jogo de cozinha, tá bom? Vai ser uma outra cor, eu tô escolhendo aqui a cor que a gente vai fazer. E esse aqui eu fiz pra dar de brinde hoje pra uma cliente, né? Eu fiz ontem à noite, é bem rapidinho, gente, esse modelo. E eu tava aí que essas peças tem... Ela me encomendou dois jogos de cozinha e um de banheiro. E eu ainda não tinha entregado, porque eu precisava dar alguma coisa pra ela e eu não tinha feito. Então, eu fiz ontem à noite esse tapetinho, vou abrir ele já pra mostrar pra vocês como ficou lindo. E aí eu decidi que a gente vai fazer aí um jogo de cozinha através desse aqui, porque é muito lindo, gente, e bem econômico. Então, o vídeo de hoje é bem rapidinho, tá bom? É só pra mostrar esse tapetinho aqui que eu fiz, pra dar de brinde pra minha cliente e falar pra vocês que a gente vai tá aí fazendo o passo a passo desse joguinho de cozinha que é muito... é... é muito econômico e bem elegante, gente. Eu vou pesar aqui pra ver quanto que deu, quanto que ele tá pesando. 470 gramas, tá? Eu fiz ele com sobra de rosa e cinza, tá bom? Não, 470 gramas. E eu vou abrir e vou medir ele, pra gente ver quanto que ele tá medindo aí de comprimento e de largura. Eu creio que o próximo eu vou fazer um pouquinho maior, porque a linha não deu, então eu deixei desse tamanho mesmo. Tive até que fazer o bico com outro tom de rosa, porque não tinha dado a cor que eu usei aqui. Então, gente, tem também aqui um joguinho de banheiro, não vou mostrar ele pra vocês aberto, porque é surpresa. Olha aqui que lindo. Essa cor aqui é marsala, tá? É a cor marsala com cru. Eu tô fazendo ele e eu quero fazer também essas flores aqui, ó, pra colocar nele, tá? Vai ser um jogo de banheiro. Eu já até mostrei aqui um jogo de banheiro nesse modelo. Eu só mostrei um vlog e aí bastante gente pediu pra mim fazer, porque a tampa é diferente, a tampa do vaso. E aí eu quero tá fazendo umas flores, né? Creio que em algum tom aí mais puxado pro vinho, pro vermelho, né? Pra colocar. Eu quero fazer as flores assim. Tem também o passo a passo dessa flor aqui no canal, né? Essa flor rasteira. Gente, ela é muito, é muito linda e deixa o trabalho, assim, maravilhoso. E não tem perigo, assim, de pessoas tropeçarem na flor, sabe? Porque quando você cola ou você costura, ela fica praticamente rente ao tapete. Então, não tem problema nenhum, tá bom? Então, gente, esse aqui é o próximo passo a passo aí do jogo de banheiro. E esse aqui vai ser pro nosso jogo de cozinha, tá bom? Eu vou abrir esse aqui pra vocês verem que coisa linda que ficou, gente. Vou abrir ele aqui. Deixa eu pausar aqui o vídeo e vou abrir pra vocês dar uma olhadinha. Olha, gente, aqui é aberto o tapetinho, tá? Olha que lindo que é, que ficou esse tapete. Eu fiz rosa porque a maioria das peças que ela comprou foi rosa. Só duas passadeiras que foi salmão e eu não tinha mais o tom de salmão também pra fazer um tapetinho pra ela. Eu fiz na cor rosa. Me falem aí o que vocês acharam. Me dê sugestão aí qual será a cor que a gente vai fazer aí o passo a passo pro jogo de cozinha. Eu tô pensando em um verde e água com branco. Não sei se vocês estão de acordo, mas me deixem aí nos comentários, tá bom? Agora, com a minha fita aqui, eu vou tentar medir, gente. Eu tô com a mão só aqui, mas eu vou tentar medir pra mostrar pra vocês quanto que esse tapetinho, ele ficou medindo. Lembrando que eu quero fazer um pouquinho maior aí os próximos, porque esse aqui era com sobras e o barbante acabou, gente. Olha, 69 centímetros. 69 centímetros, quase 70. 69 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura, ó. Então tá num tamanho aí ótimo, né? E eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é esse, só pra mostrar mesmo aí o que tá vindo aí pra gente, tá bom, gente? Eu vendo bastante essas peças, então eu sei que tem um vídeo parecido com esse. O bico, eu sei que não é esse, que é bico russo, e eu também não sei quantas carreiras aí que a artesã, ela começa aí pra fazer o trabalho dela. Eu não sei, gente, porque geralmente eu faço olhando as fotos, eu faço o cordão de correntinhas e vou multiplicando, eu vou batendo ali quantas, vou contando ali quantas que vai dar aí o trabalho, pra mim não perder tempo de ficar vendo muito vídeo, porque os vídeos eles acabam atrasando a gente que trabalha com bastante encomenda. Então eu prefiro adaptar aí o modelo que a cliente me manda, né? E eu prefiro fazer assim que é bem mais rapidinho pra mim. Então eu gostei muito desse modelo. E aí, gente, eu tô sentada aqui no chão e aí essas, não sei se ainda tá essa semana, mas no comecinho da próxima semana tá aí o vídeo pra vocês, tá bom? Tô pensando em amarelo, tô pensando em verde e água, tem umas cores bem lindas aqui dos barbantes veronês. Se você não comprou, é, compre, gente, porque olha, é cada cor assim apaixonante aí dos barbantes veronês, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje é bem rapidinho, queria mostrar o jogo ali de banheiro, gente, tá ficando maravilhoso o jogo de banheiro também, tá? Aqui pro canal, passo a passo aí pra vocês, tá bom? Então é isso, beijinhos, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo, tá bom, meus amores? Beijo e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Gente, usei barbante fio 8 e agulha 3,5, tá bom? Pra tá fazendo esse, esse tapete aqui. Essas florzinhas, essas folhinhas aqui, ó, eu usei um pouquinho de barroco que tinha. E aqui também é fio 6, aqui, pérola 8 e aqui é o mesmo fio aqui, ó. Essas florzinhas aqui, é esse mesmo fio 8 daqui, do bi, tá bom? Então é isso, gente, beijinhos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, com uns trabalhos maravilhosos pra vocês.